A equipe da TV Monólitos está aqui no centro de Quixadá para começar uma reportagem e a gente começa com a seguinte indagação. O que você faria vendo uma pessoa agredir a sua própria filha e tentar contra sua própria vida? Nós estamos aqui para contar essa história que aconteceu no último final de semana. Seu José, de 70 anos, um vendedor ambulante, estava nesta praça quando de repente o ex-marido de sua filha tentou agredi-la. Ele não teve outra saída. Ele foi em socorro da filha e acabou aplicando uma facada no agressor que veio a óbito. Detalhes deste crime você acompanha agora. Nós estamos indo direto para a delegacia e o delegado é quem dá mais detalhes. Doutor, detalhes sobre esse caso que aconteceu em uma praça aqui em Quixadá. A gente, no final das investigações, apurou que se tratava de uma legítima defesa. O senhor estava vendendo a água, a filha estava nas proximidades e acabou sendo agredida por esse rapaz, pelo Mardoni. O ex-marido, que não poderia nem estar na praça, porque era monitorado eletronicamente, estava descumprindo uma decisão judicial. Naquele momento era para ele estar recolhido em casa, em prisão domiciliar. Ele estava lá e passou a discutir como era rotineiro entre o ex-casal ter essas discussões e até eventuais agressões. É tanto que ela tinha contra ele uma medida protetiva, já expedido pela justiça também. No caso foi quebrada também nesse dia, né? Exatamente, exatamente. E o seu José, quando viu o Mardonio, que é o ex-marido da filha dele, tentar agredir a filha, ele partiu em defesa da filha? Sim, no primeiro momento ele partiu em defesa e quando o Mardonio viu aquela situação foi para cima do senhor e o senhor usando moderadamente do meio que ele tinha disponível, que era uma faca, que era um instrumento que ele usava no seu serviço. Uma única facada foi responsável pela morte do indivíduo. O senhor José, ao longo desses 70 anos, já tinha tido alguma passagem pela polícia? Não, nunca se envolveu com nada, a ficha totalmente limpa, o indivíduo lá já monitorado eletronicamente, já respondia por homicídio. É visível a situação de legítima defesa. De acordo com o que a gente apurou, o inquérito já foi relatado, finalizado e remetido para a justiça, foi expedido seu alvará de soltura. Doutor, quais os requisitos para se enquadrar nessa situação de legítima defesa? A gente tem cinco requisitos, o uso moderado da força para repelir a injusta agressão, é o meio necessário, a agressão tem que ser injusta, atual, que é a atualidade, tem que ser na hora ou iminente de acontecer, e assim, para repelir, para defender, na verdade, o direito próprio ou alheio. No caso, em tela, ele defendeu tanto o direito da filha quanto o seu, as duas integridades físicas, tanto a própria quanto a alheia. As duas estavam em jogo na hora? Sim, sim, ele partiu para a agressão contra a filha do senhor e, posteriormente, foi para cima do cidadão. Então, legítima defesa? Legítima defesa, preenche todos os requisitos. Qual pai que, vendo a filha ser agredida, não partia em legítima defesa? São José, de 70 anos, um homem já idoso, mesmo assim, teve coragem de enfrentar um homem bem mais jovem do que ele, só para tentar salvar a sua filha.